Não vou chorar, Belmarx no palco, daqui a pouquinho é nóis aqui, Arena Safadão, Guarapari, muito obrigado por mais um ano. Eu acabei de dizer que o homem tava no palco, acabou! Comecei a ouvir, não vou chorar, nem vou me arrepender. Aí eu disse, Belmarx no palco, daqui a pouquinho tem nóis aqui, obrigado Guarapari, o homem chegou no cavalo da hora. E tem, e a festa tá linda, a festa é sua, tá linda, maravilhosa, não podia ter sido melhor. Obrigado, viu? Por essa oportunidade aí, viu, velho? Deixa eu falar uma coisa pra você, e como eu digo internamente pra muitas pessoas, gente, ele não sabe, mas ele é uma das maiores inspirações pra minha carreira, por tudo que esse rapaz faz até hoje. Não é fez não, faz até hoje, realmente, tem hora que eu brinco meio, eu digo assim, rapaz, tô meio cansado hoje, aí eu, o Bel, porra, já tem 30 anos que eu tô cansado, o que, rapaz? E tá sempre aí, ó, sempre lançando projetos maravilhosos, e gente, Bel, só as antigas, rapaz, tá sensacional, parabéns. Tá lendo Bel, né? Parabéns. Vai cantar muito, legal, eu também adorei. Valeu, valeu, viu, beijo, viu? Porra, que surpresa. Sempre muito bom fazer o show com o Bel, hoje aqui também tem ferrugem, a gente já fez o show, e depois do meu show vai ter o Gabriel Diniz. A gente tá aí com mais uma edição do Arena Safadão aqui, no primeiro sábado do ano, incrível. Eu vou tentar postar uma imagem aérea pra vocês hoje, tá? Mas tá sensacional, muito obrigado, galera do Guarapari, do Espírito Santo, do Brasil inteiro, que tá aqui, curtindo o verão, os primeiros dias do ano. Quem tá aqui com a gente também, galera da Skol, sempre presente nos nossos eventos, já são seis, sete anos de parceria. A Skol, né, a rodinha nunca para de ir, tá sempre se inovando aí, sempre lançando novos produtos. Skol Beats, Skol Hops, que eu adoro, sensacional, Skol Pilsen, e hoje aqui eu tive a oportunidade, vou pegar aqui pra vocês, peraí. Se liga, se liga, se liga na nova Skol, se liga, se liga, se liga, Skol Purumaut. Vou provar, vou provar pela primeira vez, tá? Peraí que eu provei, eu vou provar de novo, peraí, peraí. Galera, quem tá aqui é o nosso amigo Figueiredo de Géu, trouxe vários bonés. Tá, galera de Guarapari. Boné pra todo mundo hoje! Show! Já separei os meus aqui, ó. Separei os meus. E aqui é pro povo. Tudo certo? Tudo certo. A pra onde era que você tava no Réveillon, tava lhe acompanhando pelos stories, é que você tava com ela pra... Barra Grande. Você tava lá acompanhando. Moço. Você viu o trâneio maluco e tava lá? Meu amigo, ó, gente. Eu, quando eu vejo alguns stories assim, eu sei que eu não sei me divertir. Eu não sei, eu fico, às vezes, com inveja da forma como eu vejo algumas pessoas que eu sigo. Figueiredo é um cara. Vem cá, vem cá, sério. Não, esse moço aqui, eu acho que botaram uma placa lá proibida a sua entrada. Porque, moço, você se divertiu, eu tava lhe acompanhando pelos stories. Não, eu me duro também, a galera que tava comigo, era uma galera que te muda porra, só pra dar risada. Não, a gente boa, massa. Eu vi que você acompanhou todos, não foi a galera lá sensacional. Não, a gente boa, massa. Tranquilo, não, tranquilo. Não, tranquilo, só pra dar risada mesmo. Tranquilidade. Já deve ter saído os stories que ele fez lá, com certeza. Mas, o que ele fez lá, ele faz aqui, em Guarapari, ele falou, mas... A única coisa que faltou, que eu até vou recomendar meu sorriso, tem que botar safadão pra fazer um Réveillon de Nemovo de São Mourinho, de Barra Grande, porque... Não, já fechou em Barra Grande, não fez, a última vez você fez, foi topo pra caralho. Fazer no Réveillon, mas eu sei, sensacional. Tem que fazer o Réveillon, você merece uma virada no Réveillon, na verdade, o Réveillon lá merece você. Tô à disposição, vai ser um prazer. Então, tamo junto. Não, quem gostou da novidade agora foi eu. Pô, a gente tava falando aqui, Réveillon, né? Mil Sorrisos. Mil Sorrisos. Mil Sorrisos. É sério? Certo. Então, pode falar já, gente. Mil Sorrisos, tamo aí, viu? Final do ano aí, ó, final de 2019. Vai dar... 27 de dezembro. 27 de dezembro. Barra Grande. Ai, tiga, eu tô arrepiado, ué. Tamo lá. Tchau. postando vídeo pra vocês aí galera fim de show aqui já em Guarapari mais um ano, a maior festa do verão de Guarapari, muito obrigado e como eu falei no palco se depender de mim, o primeiro Garota VIP do ano vai ser em Guarapari, tá primeiro Garota VIP do ano quero amanhecer o dia com vocês aqui, a gente vai fazer de tudo pra conseguir autorização pra poder amanhecer o dia fazendo show e se for possível próximo ano a gente tá aqui fazendo o primeiro Garota VIP do ano juntos muito obrigado Guarapari obrigado Espírito Santo, obrigado Brasil Música primeira vez na Ilha Comax eu fiz vários shows em Piranji primeira vez na Ilha Comax vamos com tudo hein gente pelo Rio Grande do Norte no sábado tem festa de verão paraíba na praia de Intermares Cabedelo e no domingo de volta depois de 4 ou 5 anos a cidade de Salgueira no Pernambuco mais uma semana vamos bora 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 sabe até , a Bora Não, 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 não. Acorda, bebê Acorda